E a polícia investiga o assassinato do caseiro de um depósito de grãos em Andradina Uma das hipóteses é de que seja um caso de latrocínio, que é roubo seguido de morte O crime aconteceu durante a madrugada Reinaldo Del Monte, de 56 anos, morava nesta casa Que fica dentro de um depósito de grãos Que pertence a uma fábrica de produtos agrícolas na cidade de Andradina, no interior de São Paulo Depois de invadir a propriedade, os criminosos conseguiram desativar a energia elétrica da residência Depois de cortar a energia, os bandidos começaram a tentar entrar no imóvel Segundo a polícia, eles atiraram pedras no telhado e nas janelas Até que um deles conseguiu arrombar uma das portas da casa Foi quando o morador tentou reagir Ele lutou com o bandido e foi baleado duas vezes Os tiros atingiram o queixo e a axila da vítima Que foi socorrida pelo corpo de bombeiros Mas não resistiu aos ferimentos Os bandidos fugiram logo após os disparos O delegado de polícia que esteve no local Inicialmente trabalhou com a hipótese de latrocínio Que seria o roubo seguido de morte Mas as investigações perduram As equipes estão a campo Aqui a gente tem uma especializada chamada DIG E o próprio delegado que estava de plantão é o delegado da DIG Então ele está investigando o caso Para definir quem são os autores A probabilidade aí é de que sejam dois autores A mulher e o filho da vítima estavam dentro da casa no momento do crime Os dois ficaram em estado de choque O caso segue sendo investigado O que é que sejam dois autores? 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 O que é que sejam dois autores?